RH estratégico de A a Z e o N vai para a nova economia, porque não dá para a gente ser estratégico se a gente estiver vivendo lá no passado, né? Então vem comigo. A nova economia é um modelo, é um contexto que a gente vive em que ele é marcado por novas regras de negócio. É isso mesmo. Até então a gente vivia ali na economia clássica, onde a gente tinha o ativo, a infraestrutura como um grande player, o grande ativo, o grande diferencial das empresas. Se a gente olhar a lista das maiores empresas do mundo há 15 anos, a gente vai ver ali uma série de empresas de petróleo mais voltadas para a infraestrutura e também a indústria, a indústria pesada. Hoje em dia, quem está nessa lista das maiores empresas são as empresas de tecnologia. Apple, Google, Facebook, ou seja, mudou muito, né? Se não é mais o petróleo o que manda, o grande capital do mundo, o que faz com que muitas empresas tenham barreira de entrada e que aqueles players se consolidem e não sejam abalados ou ameaçados de forma alguma, a gente agora tem essas empresas de tecnologia, que tem geralmente uma baixa barreira de entrada, obviamente não estou falando que é fácil desafiar o Google, mas de uma forma geral, na nova economia, quando a gente olha negócios que tem a tecnologia como plataforma, a gente derruba essa questão do capital intensivo como a principal porta de entrada. Então, neste novo contexto de mercado, a gente está falando muito mais de empresas que resolvem dores reais, problemas reais dos seus clientes, que trazem a tecnologia para escalar. Então, as fronteiras de um país, de uma região, elas já não existem mais. A gente está olhando para grandes empresas como essas que a gente falou aqui, Google, Apple, que tem as suas plataformas, a sua distribuição, a sua presença global. Por quê? Porque muitas vezes o principal motor dela é a tecnologia. Mesmo se a gente pensar aqui na Apple, que tem sim os seus devices, os seus aparelhos físicos, o grande negócio da Apple está lá no App Store, a gente está falando de software e não necessariamente de hardware. Mas aí que vem também essa beleza. Muitas empresas integram suas operações de ponta a ponta, ou seja, quando você tem um aparelho da Apple, você tem que comprar, você tem que se servir na loja dela também. Então, a gente olha novos paradigmas, novos funcionamentos de negócio. E aí, por que isso é estratégico para RH? A gente fala, tem frase, uma frase famosa aí, que eu não sei o autor, não sei se alguém sabe o verdadeiro autor dessa frase, que é, o futuro chegou, ele só está mal distribuído. Então, muitas empresas já operam na nova economia, a gente tem aí as nativas digitais, empresas que já nasceram com base, com seus negócios todos na nuvem, com a tecnologia como plataforma de negócios. Mas a gente tem ainda um grande grupo de empresas, e aqui no Brasil a gente sabe que tem muita empresa que ainda não fez essa virada, que ainda não se atentou para o uso de tecnologia proprietária, tecnologia desenvolvida dentro de casa e não comprada de fornecedores, ou seja, o domínio do seu negócio é dominar a sua tecnologia. Por isso que as equipes de tecnologia estão hoje dentro das empresas, não mais nos fornecedores. E uma parte muito grande da economia brasileira ainda não fez essa virada de chave. Mas se você quiser ser um RH estratégico, você precisa olhar para isso, você precisa considerar o contexto que a gente convive. E também, se você está numa empresa que ainda tem um mindset mais tradicional, que opera no modelo de negócio de economia clássica, você pode ser um dos agentes e transformadores de mudança. Uma das pessoas que traz as discussões relevantes para a mesa, que fala e que ajuda a sua liderança a entender este novo contexto de mercado. A gente sai daquele empresário também, para quem não está numa grande empresa, do empresário tradicional, que só olha para o seu negócio, que não entende a dinâmica de concorrência local e global, para a gente ver esse empresário que está o tempo todo se reinventando, buscando inovação, buscando disruptar o seu próprio negócio. Então, quantas empresas, grupos educacionais começaram a desafiar, mesmo antes de pandemia, começaram a desafiar os seus próprios modelos de negócio, trazendo a educação online, a educação virtual de uma forma mais presente. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ser, nós precisamos matar o nosso negócio tradicional e não ser atropelado por algum outro player que tenha feito isso. E aí, esse RH da nova economia é um RH que não pensa em projetos de longo prazo, no sentido de eu vou começar a desenvolver um sistema hoje, que vou implementar daqui a um ano. Isso não combina com a dinâmica dos negócios, com a dinâmica da nova economia. Então, atualizem o seu pensamento, a sua visão. Eu vou deixar aqui a dica de um livro que tem como título Nova Economia, do Diego Barreto. O Diego, ele é VP de Estratégia e Finanças no iFood, e ele fala muito de como as empresas aqui no Brasil podem se adaptar, podem sair dessa economia clássica para a nova economia. E como você, profissional, pode se manter relevante e se atualizar para operar nesse futuro que já chegou. Quer continuar aumentando o seu repertório sobre RH estratégico? Então, se inscreva aqui no canal e acione o sininho. Assim, você vai ser avisado ou avisada dos próximos vídeos. Aproveita para deixar seu like e também compartilhar esse vídeo com outros grupos de RH. Vamos aí fortalecer o nosso grupo, a nossa equipe de RH, para que a gente possa ser visto e percebido de uma forma cada vez mais estratégica no mercado. SAUT. Transformation Insights.